Acabou de sair! Raposa mira parceiro para Bruno Rodrigues. Fala torcedor do Cruzeiro! Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no cabuloso. O Cruzeiro está agitando o mercado de transferências ao mirar a contratação do renomado jogador chileno Alexis Sanches. Com o atleta atualmente sem clube, a possibilidade de vê-lo vestindo a camisa celeste está ganhando força e despertando a empolgação dos torcedores. Alexis Sanches, conhecido por sua habilidade, versatilidade e velocidade no campo, conquistou o respeito e a admiração de torcedores e adversários ao redor do mundo ao longo de sua carreira. Com passagens marcantes por clubes de grande prestígio na Europa, o jogador se tornou uma referência no cenário internacional. O interesse do Cruzeiro na contratação de Alexis Sanches não apenas evidencia a ambição do clube em reforçar seu elenco, mas também reflete a visão estratégica da diretoria em buscar jogadores de calibre e experiência para elevar o nível da equipe. A possível chegada de um atleta do calibre de Sanches não só acrescentaria qualidade ao elenco celeste, mas também traria uma presença inspiradora aos treinamentos e jogos, motivando os jogadores mais jovens a alcançar novos patamares em suas performances. A negociação para trazer Alexis Sanches ao clube mineiro certamente não será tarefa fácil, considerando o interesse de outros clubes ao redor do mundo e as possíveis exigências contratuais do jogador. No entanto, a possibilidade de trazer um nome de sua envergadura para o futebol brasileiro demonstra a determinação do Cruzeiro em consolidar seu retorno aos holofotes do cenário esportivo. E aí torcedor, o que acha do interesse do rei de copas em Alexis Sanches? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.